O Evangelho deste domingo Meus caros amigos e amigas, o Evangelho deste domingo tem ensinamentos muito importantes para nós. É o texto do Evangelho de São Lucas, capítulo 11, dos versículos 1 até 13. Aí Jesus fala da oração. Começa Jesus falando do Pai Nosso, ensinando os apóstolos a rezarem o Pai Nosso. Os apóstolos perguntaram para Jesus, Mestre, ensina-nos a rezar. Então Jesus, diz aqui o texto, um dia em certo lugar estava Jesus rezando e terminando a oração disse-lhe um dos discípulos, Senhor ensina-nos a rezar, como também João Batista ensinou aos seus discípulos. Então Jesus ensina o Pai Nosso. Por isso o Pai Nosso é considerado pela igreja a oração mais importante, porque é aquela que saiu do coração de Jesus. É interessante a gente notar que é a oração da comunidade, porque ela é sempre no plural, é sempre usando a expressão nós, nunca eu. Jesus começa dizendo, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Essa primeira parte do Pai Nosso, então, a gente vê que é a gente falando com Deus. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, venha a nós o vosso reino. Aí é o vosso. A segunda parte são as nossas necessidades, aí é nós. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, malivrai nos, do mal. Amém. Então, a primeira parte, nós engrandecemos a Deus, louvamos a Deus, bendizemos a Deus, queremos fazer a sua vontade. Na segunda parte, pedimos as nossas necessidades. O pão de cada dia, para todos. O perdão dos pecados, para todos. Protegei-nos de todo o mal, os males do corpo, os males da alma. E também livrai-nos do mal, livrai-nos do maligno, das tentações, das suas ciladas. Então, o Pai Nosso é a oração básica, a oração que Jesus nos ensinou, que os santos valorizaram muito, a igreja valoriza muito. E depois Jesus continua falando da importância da oração. E aqui, Jesus conta uma história, daqueles dois vizinhos, onde um bateu na casa do outro, à meia-noite, para pedir um pouco de pão, porque tinha recebido uma visita. E aquele que já estava lá dentro, disse, não me incomode, porque eu já estou dormindo, minha casa está fechada, não posso atender. E Jesus diz uma coisa muito interessante, não é? Se aquele que está pedindo pão, se ele não desistir de bater, o outro vai atendê-lo. Se não for de boa vontade, vai ser pelo menos para deixar de ser importunado. Então, o que Jesus quer nos ensinar? Que a gente deve fazer isso com Deus. Pedir, pedir e pedir a Deus. E ele, tanto assim, que ele termina dizendo, né? Se um filho pedir um pão, qual é o pai que vai lhe dar uma pedra? Se ele pedir um peixe, qual é o pai que vai lhe dar uma serpente? Ou se ele pedir um ovo, qual é o pai que vai lhe dar um escorpião? Então, Jesus disse, pedir e recebereis. Bater e abrir-se o buzá, buscar e achareis. E aí, ele termina dizendo uma coisa muito importante. Se vocês que são maus, ou seja, pecadores, sabem dar coisas boas aos seus filhos, então, quanto mais o Pai do Céu, que é perfeito, saberá dar coisas boas, saberá dar o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Então, muito interessante, Jesus manda pedir todas as coisas, sobretudo pedir o Espírito Santo, a maior graça. Por quê? Porque é a própria presença de Deus em nós. Muitas vezes a gente afugenta o Espírito Santo com os nossos pecados, as nossas preguiças, as nossas vaidades, orgulhos, etc. É preciso pedir ao Espírito Santo que venha. Mas, para isso, é preciso pedir perdão dos pecados. Porque o Espírito Santo não pode habitar numa casa, num templo que não seja santo, porque ele é santo. Então, ele quer vir, mas ele quer habitar num coração disposto, num coração que seja purificado. Então, pedir sempre. Por que Deus quer que a gente peça? Porque quando a gente pede, a gente manifesta a Deus que nós somos pobres. Só o pobre tem direito de pedir. Você não vê uma pessoa rica pedir nada. O pobre pede. O pobre bate na sua casa. E ele tem direito de receber. Por quê? Porque ele é pobre, porque ele é carente, porque ele precisa. Então, quando a gente vai a Deus e pede, a gente está dizendo para Deus, eu sou pobre, eu sou carente. Eu não posso cuidar da minha vida sozinho. Eu preciso da Tua graça, da Tua ajuda. Então, Deus, quando vê a nossa humildade, a nossa pobreza, então, Deus está disposto a nos atender. Deus já, agradecê. E aí Legenda Adriana Zanotto